Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente amém Aê, vem geral naquela vibe, caralho Então chama o pivete pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama o pivete pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama o pivete pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama o JP pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Bora sim, porra É, satisfação, batalha dos estudantes É mais ou menos assim Na moral, mano, uma coisa que pra esse cara tenho que dizer Mal começo na batalha, já vou ter que matar o JP Mano, com certeza sabe que agora, meu mano, cê tá de cinismo Não basta bater a panela natural, cê tá forçando um favoritismo Porque o cara já fica no beat Mandando dopre puxar um melhor Mano, cê já sabe que o pivete agora não é o pior Mas escorre o suor da camisa, mas mano, rimando agora é ao pudor Pena que não é o suor da camisa que vai fazer o jogador Ah, mas cê tá ligado, mano, que cê falou que eu até tava no beat JP vai te matando, mostrando como é que se faz o palpito Sabe, mano, que rimando agora, parça, eu te falo o que aconteceu Eu não tô no beat pra me aparecer e falar pra minha estudante quando cê fortaleceu E aí, você tá ligado, né, meu mano, que eu faço aqui canção JP que vai te matar, montando pra esse cara como que eu faço visão O primeiro verso dele falou, vou matar o JP, agora esse é o motivo Muitos tentaram, mas o trap star da cidade ainda tá vivo, cara Você é fraco, sabe rima que é verdadeira E eu nem tô falando do rap mau orelha E aí, rapaziada É isso Vocês tão foda, caralho, eu amo vocês Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do pivete Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP JP 1 a 0 e tudo que vai Volta E aí, se você vai mais pro lado aí Aê Aê, 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 aê Naquela, vem, naquela, vem Quem ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie, 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 hippie Quem ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie, 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 hippie Esse cara traz loucura, esse cara traz loucura, vou matar esse lock, esse lock Cê não faz o verso de verdade, atividade, porque você é fraco, ccv fecha com pop Mas cê não faz o verso aqui no Procd, mata o piva na ativa, rima que você vai ver E aí, cê não faz o verso de verdade, meu mano cê sabe que agora JP na agressividade Cê não faz o verso de verdade, a rima espreita, seu pote parece um mouse, mas eu não fecho Com a direita, por isso eu tô matando ele se quer insano Cê parece o eu robô do Will Smith, aqui nesse beat, mas o Jota faz a rima Sem palpite, não me rente Aê, tudo bem, mano agora é muito para o seu governo, então eu vou matar quem fica no meio Termo Aê, essa hora fala, com certeza esse cara em duas ideias já vou vim para decapitar O pivete não é cv, pois na rima é homirrendo, eu que sou cv e você tá trajado de flamengo Com certeza vamos rimando agora aqui na humildade Amigo, nós sabe que é de verdade O cara faz uma batalha famosa de achar que é celebridade Com certeza agora, meu mano, aqui cê sabe que não vai virar o jogo E com certeza é os ratos do esgoto se acabar na boca do lobo Terceiro! 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 Vocês querem ver o mal, né? Querem ver a rima? Chama! Tá, porra! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Os mano, as minis, quem te está ladrão! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Os mano, as minis, quem te está ladrão! Eu não sou celebridade, truta, eu sou homem Antes da calçada da fama, eu fui da estrada da fome Cê não faz super bem, de verdade se fode Não é cê bem, mas seu bigode, pelo visto, menos pode Tudo bem nessa canção Pra esse cara eu até falei do mengão Aí mano, cê anda na contramão Cê é tão leal a Guarulhos Quanto o guerreiro falar que só jogaria no timão Cê quer falar de guerreiro nelec? Faça o rap trap Fazendo gol no Mundial até contra o Chelsea Mas, cê não faz rima e eu rimo pra cacete Então Peter Cech, melhor botar seu capacete Tudo bem, eu boto o capacete Mas com certeza de rima, agora eu já tenho macete Eu tô contra o céu Chelsea, Davi Luiz Então acho que cê não conseguiu representar seu país Representa meu país, aqui nessa sessão Eu sou o Davi Luiz, mas eu vim da escuridão Fator... Ei, calmo tio Falei até do Peter Cech, te mata e fala eureca Só tá no rap por buceta, cê é da República Tcheca Vem, 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 vem Aê, cê sabe que agora é freestyleiro Esse cara pra mim quer falar até de goleiro O pivete já mata no beat, encaixa com a clave Cê achar que ganha de mim, deve ter fumado uma trave Cê é vacilão, MC Youtuber, só desafio do travessão Mas aê, cê faz o verso aqui na cidade Cê é goleiro Bruno versus Fajuto, cê veio da liberdade? Não, essa é minha verdade, mano, agora é sim osmose Cê achar deve tá chapado, essa é a copa cirrose Cê não entendeu, mano, não fica na neurose Eu acabo com o seu DNA, essa é a copa meiose E aê, vamos lá, vamos votar, mano, consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do pivete Barulhos pras rimas do JP Barulhos pro pivete